Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver. Lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem e tira aprendizado de tudo. Está vendo direto a hora 10 horas e 10 minutos e quer saber o significado? Você está vendo sempre esse mesmo número? É a hora do progresso, da boa sorte e da transformação. Ver repetidamente a hora 10 horas e 10 minutos é muito significativo. É também uma das horas mais iguais pesquisadas. Aqui você vai aprender a interpretar o que significa ver a hora 10 horas e 10 minutos. O número 10 é um número muito poderoso, símbolo para o subconsciente. Representa o fim de um ciclo e pesquisa e possui uma forte conexão para o divino. Na Bíblia, por exemplo, ouvimos falar em 10 mandamentos, bem como 10 pragas que atingem o Egito. Portanto, devemos pesquisar e prestar bem mais atenção, especial os conselhos que esse horário tem a nos dar. A mensagem do anjo da guarda das 10 horas e 10 minutos. Os anjos da guarda informam que você encontrará grandes mudanças em sua vida. No momento, você está a caminho de se tornar a pessoa que deseja ser e finalmente fará progressos consistentes no caminho para o seu destino. Seja em qual for o aspecto da vida, 10 horas e 10 minutos também indica que você e que seus anjos estão ao seu lado para te encorajar a ter a confiança necessária para explorar o desconhecido. Como você deve encontrar recursos dentro de si para alcançar sucesso e novos desafios e vai proporcionar a você grandes oportunidades na vida romântica. Mudar essa configuração na sua vida permitirá que você conheça novas pessoas. Você deve sair da sua zona de conforto. Se quiser encontrar a pessoa certa, o mesmo ovário Paquim já tem um parceiro, pois ele irá explorar novas práticas sexuais e ampliar seus horizontes. Mas o ponto importante que podemos destacar ao interpretar esse horário é que temos profissionais e o financeiro, o reconhecimento e o sucesso já estão à sua porta. Neste momento, você é uma pessoa muito sortuda. Além disso, seu trabalho e suas habilidades serão finalmente reconhecidos e você vai ter definitivamente que vai colher os seus frutos dos seus esforços. 10 horas e 10 minutos É o anjo Lacabel O anjo da guarda correspondente às 10 horas e 10 minutos é o Lacabel, cujo período de influência está entre as 10 horas e 10 horas e 20 minutos. Ele simboliza o prestígio e o esplendor guiando rumo ao sucesso. 11. Reconhecimento Se você seguir seus instintos e orientações dos anjos, certamente conseguirá o que deseja. Le Cabel Ajuda você a se tornar uma pessoa detalhista. Seu amor pela verdade permite que você resolva certos conflitos com facilidade. Você possui um grande controle sobre as suas emoções e que ajuda a se manter distante a discussões acaloradas. Esse anjo que também auxilia no domínio das artes ou qualquer outra atividade que exige um alto nível de técnicas. O que significa 10 horas e 10 minutos na numerologia. O valor total a hora é 10 horas e 10 minutos é 20. O que isso é um sinal de uma boa saúde, vida harmoniosa, trazendo mudanças positivas para que atualmente você está em um período importante para o seu desenvolvimento, seja no nível espiritual ou profissional. Haverá um evento feliz em sua família, que poderá estar relacionado a um casamento ou nascimento de um filho. E se você é solteiro, 10 horas e 10 minutos é um sinal que alguém vai se apaixonar por você ou se está apaixonado por você. Mas exige a pessoa de que essa pessoa não mostre seus sentimentos. Caberá dar o primeiro passo a você. Reserve um tempo para refletir sobre quem pode nutrir sentimentos secretos por você. O número 20 recompensará por ter dedicado seu tempo e esforços. Você é uma pessoa idealista e gosta de fazer as coisas direitos. É agora você chegou no momento da sua carreira e desenvolvimento pessoal, no qual receberá o benefício por sua perseverança. Finalmente, a numerologia mostra que é uma pessoa propensa a ajudar os outros. Você tem um grande sucesso de caridade e o senso de compaixão. Mas esteja ciente de que certas pessoas com mais intenções podem ganhar seu grande coração e abusar da sua confiança e benefício próprio. 10 horas e 10 minutos é a carta da Roda da Fortuna no Tarot. A carta do Tarot correspondente às 10 horas e 10 minutos é a Roda da Fortuna. Esse arcano representa o fim de um ciclo que resultará positivamente para você, trazendo sucesso e boa sorte. Há grandes mudanças e progressos e todas elas ocorrerão em seu benefício. A Roda da Fortuna é um presságio muito positivo. Você encontrará sucesso em todas as áreas de sua vida. É uma questões financeiras, terá uma vitória antecipada. Você terá a oportunidade de lidar com grandes somas de dinheiro. No entanto, a Roda também pode ser instável. Quando o pau proporcionada na leitura, pode ser sinônimo de infortúnio e instabilidade. Afinal, a vida é composta de altos e baixos. Então, se você gostou do vídeo, quer saber mais sobre outras horas que você anda vendo, é só clicar na nossa playlist de simbologia. Então, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e deixe aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Obrigado.